Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Próxima corporação, com barra municipal de Itajunique, 760.999, em mesmo, complexo dos vagos, centro nacional de Itajunique, presidente Dilson Manta e Tiago Santana, recente, Micraff, Micraff e Esposa, vice-edite Tiago Santana e Robson Alcântara, institucional de Itajunique, Marcos Fabián, tem um total de 67 mobilentes, Mó, Marcos Fabián, ídolos, em vida campeã da maiana, agradecimentos, a Prefeitura Municipal de Itajunique, no centro do Marcos Fabián, a 1 Estrela, a Daniel Matos, Matheus Mala, vereador, padrinho, e a cidade de Coneal, pelo acolhimento, e especial, apólico, ídolo, ídolo, e toda a colegação, com o trabalho, para vocês, para vocês, oito, em Zulclamento, O que é isso? 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 O que é isso?